Zezinho da Mata da Jurema Zezinho da Mata da Jurema Ele é o Zezinho da Mata, rufa tambor pra ele Ele é o Zezinho da Mata, rufa tambor pra ele Todos vieram, só eu faltava vim Todos vieram, só eu faltava vim Ele é um rapaz solteiro, ele é Zezinho do Agudoim Zezinho da Mata da Jurema Zezinho da Mata da Jurema Ele é o Zezinho da Mata, rufa tambor pra ele Ele é o Zezinho da Mata, rufa tambor pra ele Todos vieram, só eu faltava vim Todos vieram, só eu faltava vim Ele é um rapaz solteiro, ele é Zezinho do Agudoim Zezinho da Mata da Jurema Zezinho da Mata da Jurema Ele é o Zezinho da Mata, rufa tambor pra ele Ele é o Zezinho da Mata, rufa tambor pra ele Todos vieram, só eu faltava vim Todos vieram, só eu faltava vim Ele é um rapaz solteiro, ele é Zezinho do Agudoim Muito obrigado Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Graças a Deus